Linha Innova completa aqui no Atacadão Eletrônicos. Tudo com preço baixo e qualidade alta. Fone de ouvido com fio e bluetooth. Diversidade de powerbanks. Cores, modelos e potências. Carregador, cabo, fonte, suporte de celular e muito mais você encontra aqui. Caixa de som, variedade de cores e modelos. Nós somos um distribuidor de eletrônicos para todos os lojistas do Brasil. Você que ainda não compra com a gente, está perdendo tempo. Vem para o Atacadão. Aqui é parceria de sucesso. Vem ser um vencedor.